Mais de 200 quilos de carne, carne imprópria para consumo, foram apreendidos em Araxá. A ação faz parte de uma operação desencadeada pela Polícia Civil. Quem tem os detalhes é o Rafael Ribeiro. Rafael, muito bom dia para você. Eu adoro uma carninha assada. E quando chegam essas notícias de carne imprópria para consumo, que é apreendida, eu vou te dizer, dá aquele aperto no estômago, a gente fica pensando, meu Deus do céu, o que será que eu estou comendo, gente? Bom dia, Rafael. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral amanhã. Quem não gosta de uma carninha assada, uma carne com arroz e feijão ali no prato, um bife passadinho, acebolado, que delícia, hein? Agora, imagine só se você está comendo esse bife, mas aí esse bife é de origem duvidosa, de um bovino que não passou por uma inspeção, por uma seleção, não sabe a origem. Pois é, isso estava acontecendo lá na cidade de Araxá, em pelo menos um comércio. E aí, uma pessoa foi presa em um mandado de busca e apreensão, ela foi presa em flagrante, depois que a polícia encontrou carne ali duvidosa, de origem duvidosa para o consumo. Faz parte da operação carne fraca que está sendo realizada pela polícia e aí busca acabar com furto e receptação de bovino. A suspeita é que a carne vendida nesse comércio seria, então, de origem duvidosa, ou seja, comprada de receptadores. Na maioria das vezes, é, então, furtada, levada de fazendas na região. A gente sabe que alguns crimes acontecem na nossa região, onde o gado praticamente some da fazenda, não sabe-se como, mas os criminosos, eles encarretam todos os gados sem nenhuma suspeita. E aí, essa carne vai parar, sabe na onde, Meire? No prato do consumidor. A polícia está investigando, a gente está acompanhando essas investigações para trazer aqui para o pessoal que acompanha o Balanço Geral, mas imagina só, Meire, você comendo ali aquele bife acebolado, uma delícia, e descobre uma notícia dessa? A gente até desanima de comer carne desse jeito, né? Olha, eu não gosto nem de pensar, viu, Rafael? Eu não gosto nem de pensar, porque é desesperador. Eu gostaria de ser mais evoluída, cortar a carne da minha alimentação, ficar ali só no grão de bico, porque esse tipo de notícia entristece demais a gente. Por isso que a gente faz o alerta, viu, para todos os nossos telespectadores. E que bom que a vigilância sanitária está de olhos bem abertos. A gente direto vem mostrando esse tipo de ação, tanto em Uberaba, agora em Araxá. Tem que ser assim mesmo, tem que fiscalizar, tem que saber o que está sendo comercializado. O telespectador, o consumidor, não pode ser feito de bobo, não. Está pagando caro no quilo da carne e ainda pagando caro numa carne que é imprópria para consumo? Não dá, né, gente?